Olá gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal Recanto do Sabiá e nós estamos aqui em Porangaba, na cidade verde do interior paulista e para quem não me conhece ainda, eu sou a Graciela Santos e é com muita alegria que eu começo mais esse vídeo aqui no nosso canal hoje não está chovendo e o sol está começando a sair mas quando a gente chegou aqui na chácara estava chovendo bastante inclusive a gente quase não conseguiu chegar aqui porque o acesso é um pouco complicado e graças àquelas pedras que a gente colocou que ajudou bastante também porque se não a gente não ia conseguir estar chegando aqui e ainda o sol está um pouco úmido está começando a secar agora e hoje eu quero plantar aquelas estaquias de rosa que eu fiz as mudinhas aqui no nosso jardim e nós vamos fazer também uma pequena reforma aqui na porta aqui da nossa casinha de ferramentas porque como choveu bastante ela abriu e o Elias vai tirar e vai dar uma reformadinha porque senão a gente vai ter que trocar ela logo e tem outras coisinhas também que a gente vai estar fazendo aqui no decorrer desse vídeo e eu gostaria de convidar vocês a estar ficando comigo até o final vou colocar a caixinha dos passarinhos vou colocar quirela banana e mamão e agora vou deixar a câmera aqui para ver os passarinhos que vão aparecer aqui na caixinha vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá bueno vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Agora enquanto está secando a porta Que demora 2 horas para secar A massa plástica Eu vou plantar aquelas mudinhas de rosas Que eu fiz a partir das estaquias Que eu fiz com a poda das roseiras vamos começar a plantar aqui nossas mudinhas de rosas que eu fiz vamos torcer para que elas cresçam e floresçam que agora é a época que tudo floresce a melhor época que está plantando é agora que linda essa estaquia vou mostrar para vocês como que ficou as mudinhas de estaquia de rosa que a gente fez a partir das podas todas elas tem aqui do lado já saindo a mudinha da rosa e raiz então para vocês verem fazendo a poda e colocando no enraizador as estaquias elas fazem as mudinhas e se não tiver enraizador também colocar diretamente na terra com um pouquinho de areia ela também dá o mesmo resultado só que o enraizador ajuda bastante já plantei todas as estaquias de rosas aqui no nosso jardim eu deixei eu deixei essas folhas aqui porque as folhas elas além de servirem de adubo elas mantém o solo mais úmido como durante esse avalentino está aqui para estar regando e como vocês podem ver elas tem todas elas tem raízes e eu mexendo aqui no jardim olha quem está aqui do meu lado todo animado Romeu que lindo então uma olhada nessa orquídea que abriu esta semana olha que coisa mais linda maravilhosa teve aquela outra que abriu na semana passada também deixa eu mostrar para vocês aquela outra fica aqui na lateral da nossa da nossa casa olha que linda e tem mais flores também que abriram olha que linda e dá uma olhada como que está as nossas rosas brancas aqui na chácara está tudo assim tudo florido tudo lindo não é a toa que a primavera é a época do ano que eu mais gosto porque fica tudo florido tudo lindo e como eu amo flores e enquanto eu estava mexendo lá no meu jardim o Elias colocou essa porracha de pneu aqui embaixo da porta e assim não vai entrar mais água e não vai ter problema de estar abrindo novamente e ficou ótimo e depois que a gente colocar a porta no lugar não vai ser hoje porque não vai dar tempo o Elias vai estar pintando a porta ele vai lixar ele vai pintar e não vai nem aparecer que ele fez esse remendinho e agora com a borracha ali não vai ter mais perigo de estar molhando e estar abrindo e tudo isso é ideia dele ele sempre faz alguma coisinha dá um jeitinho para a gente estar economizando e para estar ficando melhor as coisas nossas aqui na chácara e ficou assim a porta como vocês podem ver aquela parte que estava toda podre não tem mais e ele colocou inclusive esse reforço aqui eu achei que ficou bem bacana agora deixa eu mostrar para vocês como choveu esses dias olha como está o nosso lago a última vez que eu mostrei o lago para vocês ele estava ele estava bem baixo inclusive os nossos marrecos quando eles iam nadar eles ficavam com as patinhas para fora agora olha como está o nosso lago ele está totalmente cheio até aquela pontinha que o Elias fez para os gancinhos subirem está praticamente toda tomada e isso é só o início das chuvas que agora começar o período de chuva no final do ano então vai ter muita água aqui no nosso lago e a natureza é perfeita na semana passada eu estava tão preocupada porque eu olhava e via o lago bem abaixo e a gente tem aquela preocupação como está secando e a gente colocava a água do poço e não adiantava nada e agora eu olhar aqui e ver o lago bonito cheio me dá muita alegria só que aquele trabalho que a gente teve de colocar as pilastras colocar cordas não deu certo com as chuvas amoleceu e a gente teve que tirar porque a gente ficou com medo de acontecer um acidente com os nossos animais mas o importante é que o nosso lago está cheio e de um jeito ou de outro ele vai ficar bonito a gente vai inventar alguma coisa aqui e vamos ver o que vai acontecendo e estavam as pilastras que a gente tinha colocado que a gente colocou com os canos e pintamos de verde e infelizmente não deu certo porque começou a amolecer e a terra daqui ela começou a querer ceder e a gente tirou ali estão as pilastras talvez futuramente a gente coloque vamos ver estudar uma maneira melhor de colocar sem sem que elas amoleçam e aconteça algum acidente com nossos bichinhos ou com uma criança alguém que está vindo aqui na chácara e olha que lindo o Romeu está empolgado a primavera deixa os animais todos assim empolgados felizes e o peru não está conseguindo entender o que está acontecendo com o Romeu e pelo jeito o Romeu está fazendo corte para o peru porque a Julieta está do outro lado da chácara e é para o peru mesmo só a Vilma está atrovejando a turma e está atlando a turma e a turma a turma vai depois a turma patina patina riti olha Tony vem comer os patas não queriam comer os bichos a gente vai para lá e eles comem é, não deixa eles comem foi para lá a patinha sumiu come Tony, ela está lá em cima a pata não, tudo bem eu achei que ela estivesse botando dinheiro come filho vamos para lá eu vou deixar aqui o arroz deles eu vou para lá porque eles não estão querendo chegar por causa da rubi porque a rubi fica pulando come filho agora deixa eu mostrar para vocês olha aqui o Zé Patinho esse aqui é o marrequinho que a gente levou para estar cuidando em casa na semana passada e ele está assim, super saudável ele está andando e ele se alimenta super bem eu estou dando para ele mingau de mingau de fubá mingau de de farinha de mandioca também ele gosta bastante pão com água morna e tudo que eu dou para ele ele gosta e ele é muito carinhoso ele gosta de ficar no colo da gente e já faz parte da família já eu não sei como vai ser depois né Zé Patinho se ele for menino que eu acho que é menino que a gente tem carinha de menino já o nome dele vai ser Zé Patinho mas se ele for uma menina o nome dele vai ser Kiara em homenagem a uma cachorrinha que é de uma amiga minha que se chamava Kiara e que ela tinha muito amor por ela né aqueles marrequinhos que ficaram aqui na chácara a gente vai dar para uma pessoa que a gente conhece que a gente sabe que vai cuidar bem junto com a mãe dele, com a Toti apesar dela ter abandonado os marrequinhos a gente vai dar junto para para fazer companhia e também a gente vai durante a semana estar dando alguns dos nossos bichinhos e vendendo também para as pessoas que a gente sabe que não vai estar assim fazendo mal para eles porque aumentou muito os nossos animais a gente não está tendo condições de manter todos eles a gente tem muita preocupação durante a semana e também a gente está gastando muito porque assim quem tem animais sabe o quanto é difícil para estar mantendo e a gente tem muitos animais aqui na chácara então a gente a gente andou conversando e a gente chegou nessa nessa decisão e aí na semana que vem eu vou estar falando para vocês os quais animais que vão ficar aqui e assim não é uma decisão fácil de estar sendo tomada mas é uma decisão necessária e olha aqui como ele como ele gosta de carinho é ele é muito amoroso então como eu falei para vocês a gente vai estar diminuindo nossos animais aqui da chácara né mas assim a gente vai ter o cuidado de estar procurando um local que eles sejam tão bem tratados como eles eram aqui tão amados o quanto eles eram aqui e a gente só vai fazer isso porque a gente não está tendo condições mesmo de manter todos eles com a gente porque está está ficando difícil e também a gente fica preocupado e a gente foi uma decisão que a gente demorou para estar tomando que a gente foi conversando e a gente achou que era necessário mas eu tenho certeza que aonde eles forem eles vão ser tão amados e tão felizes o quanto eles eram aqui com a gente e a gente só vai fazer só vai vender mesmo ou dar para uma pessoa que a gente saiba que vai cuidar e que vai amar eles igual a gente mesmo eu queria aproveitar para estar agradecendo a todos a todos os novos inscritos e agradecendo também a todos vocês que me acompanham aqui desde o início e queria aproveitar para estar mandando um beijão para os inscritos deixando o nome da cidade nos comentários eu queria mandar um beijão especial para a Elenilda Costa de Laranjal, Minas Gerais para a Criança Liberato de Itajaí, Santa Catarina que sempre está aqui comigo também para a Maria Alice Alice de Manaus um beijão especial para você muito obrigada por estar aqui comigo sempre para a Manuela Peças de Damai Amadora, Portugal que sempre está aqui comigo também um beijão especial para você, Manuela muito obrigada pelo carinho, viu? para a Leonor Pereira Ferreira de Freguesia do Ó que sempre está aqui comigo também um beijão especial para você, Leonor para a Crede Roque de Uberlândia que sempre está aqui comigo um beijão especial para você, Crede para a Rosa Gelone de Puan, São Paulo um beijão especial para você, viu minha amiga? para a Edith Mira de Tapitininha que sempre está aqui comigo também um beijão especial para você, Edith para a Família Scal a Família Scal mora em São Paulo às vezes tem chacra aqui em Porangaba e sempre está acompanhando aqui o nosso trabalho um beijão especial para vocês para a Maria Aparecida Vieira de São Paulo um beijão especial para você, viu Maria Aparecida Vieira muito obrigada por estar aqui comigo sempre muito obrigada pelo carinho eu sou muito grata queria mandar um beijão especial para a Denise Guimarães lá do Rio de Janeiro um beijão especial para você, viu minha amiga? para a Corina de BH um beijão especial para você, Corina muito obrigada por estar aqui comigo sempre, viu? muito obrigada por assistir meus vídeos queria mandar um beijão especial para a Ruth Garcia de Aguiar de Pirapazinha, São Paulo que sempre está aqui comigo também para a Sônia Sobral de São Paulo, capital que sempre está aqui comigo também um beijão especial para você, viu Sônia? para a Lídia Bonifesto de P.A. e Paraná também que sempre está aqui comigo para a Maria Aparecida de Jesus Rocha de Betim, Minas Gerais sempre está aqui comigo também um beijão especial para você, viu? para a Aparecida Sevilha de Tanabia, interior de São Paulo um beijão especial para você, viu Aparecida? para a Angélica de Tocacituba que sempre está aqui comigo também um beijão especial para você, Angélica para a Eleni Alves de Bariri, São Paulo um beijão especial para você, Eleni para a Marlene, a Marlene de Jardim Elba um beijão especial para você, Marlene queria mandar um beijão especial para a Augusta Clara de Regencas de Monzarras, Portugal um beijão especial para você, viu? muito obrigada por assistir meus vídeos para o Carlos Arruda de Itaquera que sempre está aqui comigo muito obrigada por acompanhar meu trabalho eu sou muito grata, viu? para a Maria das Graças de Mesquita, Rio de Janeiro um beijão especial para você, Maria das Graças para a Cristina Gomes de Camaragibe, Pernambuco que sempre está aqui comigo também um beijão especial para você, viu? para a Cristina, muito obrigada pelo carinho para a Maria Ângela Antunes Feliciano da Silva de Monte Azul, Norte de Minas Gerais um beijão especial para você, viu? muito obrigada pelo carinho muito obrigada por estar aqui comigo sempre para a Lúcia Afonso de Franca nossa capital aqui do calçado um beijão especial para você, viu? Lúcia, muito obrigada por estar aqui comigo sempre sou muito grata para o João e para o Claudio que acompanha nosso trabalho lá de Maré, Rio de Janeiro um beijão especial para vocês, viu? muito obrigada por assistirem meus vídeos eu queria mandar um beijão especial para a Léo Calma do Mato Grosso do Norte que sempre está aqui comigo também um beijão especial para você, Léo Calma para a Lindrinalva do Paraná que sempre está aqui comigo também um beijão especial para você, viu? Lindrinalva queria mandar um beijão especial para a Maria de Lourdes também de Diadema um beijão especial para você, Maria de Lourdes muito obrigada por assistir meus vídeos, viu? para a Elisabeth para a Elisabeth São Mateus de Espírito Santo um beijão especial para você, viu? Elisabeth muito obrigada por assistir meus vídeos eu sou muito grata para a Thelma Léo Calemes de Santa Branca interior de São Paulo um beijão especial para você, viu? Thelma para a Maria Domingues de Aluminis São Paulo também um beijão especial para você, Maria para a Marta Canonenco de São Paulo a Marta sempre está aqui comigo também sempre me dá dicas um beijão especial para você, viu? a Marta muito obrigada pelo carinho para a Marilza Pimenta de São Bernardo do Campo um beijão especial para você, viu? Marilza muito obrigada por assistir meus vídeos queria mandar um beijão especial para a Ana Paula Grégio de Portugal que sempre está aqui comigo também um beijão especial para todos o pessoal de Portugal que acompanha aqui nosso trabalho queria dizer que sou muito grata, viu? e eu queria aproveitar e pedir para você que chegou até aqui comigo e ainda não é inscrito aqui no nosso canal para estar se inscrevendo para deixar aquele super like que fortalece bastante aqui o nosso trabalho muito obrigada e até o próximo vídeo